Trazendo a nossa consciência para um tempo natural e em sincronia com as forças e os elementos que compõem a nossa natureza humana, terrestre e cósmica, trago um pouco sobre o fractal do tempo. E para clarear um pouco mais, eu vou fazer a ponte entre as datas que corresponde a esse dia. Hoje, estamos no dia 9 de fevereiro de 2021. E de acordo com o calendário gregoriano criado para atender a necessidade de alguns humanos, é que segue até hoje. Também hoje, com a leitura feita dentro do tempo natural, que está relacionado à ordem dos ciclos naturais, nós temos gama 3 da lua galáctica do falcão, do ano da tormenta lunar. Ambos se tratam do mesmo dia, mas há uma grande diferença de significado e compreensão para a nossa vida humana aqui na Terra, onde estamos em evolução. Pois bem, essas informações são para que aos poucos possamos estar cada vez mais sincronizados com todo esse processo de transição planetária que estamos vivendo. Foi inspirada no KIN 57, Terra harmônica vermelha, que tem o propósito de potencializar para evoluir e comandar a sincronicidade através da navegação. Pois sendo um com ela, estamos navegando juntos para a transcendência e é fundamental estarmos atentos às sincronicidades que vêm acontecendo em nossa volta e dentro de nós também. E refletindo sobre isso, podemos nos perguntar, onde estamos? Para onde estamos indo? Qual é o seu desejo diante de todo esse movimento? E como pode contribuir com ele? O KIN 57 em seu mantra afirma, potencializo com o fim de evoluir, comandando a sincronicidade, célula matriz da navegação com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Como um sistema em sincronia, a Terra Vermelha é o ser consciente e senciente, um membro íntegro da comunidade galáctica. Fazemos parte de todo esse sistema vivo. E ao viver em ressonância com a Terra, mantemos uma conexão mútua que alimenta o nosso espírito. A Terra Vermelha é o ponto de acesso ao seu alinhamento natural, como o poder da Terra. Um dia da Terra Vermelha pede para que você se centralize no momento presente e observe as sincronicidades no seu dia a dia e suas revelações a respeito do seu padrão pessoal e do seu propósito maior. Com o amor, por amor e para o amor. Falou Maria Bethânia, KIN 39. E para concluir essa primeira etapa deste vídeo, a nossa querida Maria Bethânia tem mais uma mensagem para você. A parábola do espelho A parábola do espelho Era uma vez um espelho um pouco enferrujado, amarelado pelo tempo, com muitas ondulações em sua superfície. Ele vivia triste, pois sentia-se inadequado para refletir as belezas da vida, devido a sua superfície bastante irregular. Embevecia-se com a natureza e pedia a Deus que o auxiliasse a ser um novo espelho, com uma nova superfície, lisa, bela, eficiente, para refletir o mundo lá fora. Viveu muito tempo nesse jogo de autoacusação. Sofria e sentia culpa por não ser tudo o que desejava. Foram muitas e muitas mudanças de casa. A cada novo lugar, sentia-se cada vez mais impotente para cumprir sua função primordial. Num belo dia, jogado no canto de um quarto abandonado, percebeu-se refletindo um lindo pássaro que pousara no batente da janela empoeirada. Sentia uma alegria tão imensa, uma gratidão tão bonita, que naquele instante reconectou-se com seu propósito interno. Ainda que tortinho, podia refletir as belas coisas da vida. Concluiu. Daquele dia em diante, passou a alegrar-se com qualquer imagem linda que passava por seu caminho. Parou de focar naquilo que não estava pronto como desejava, e pôs-se a servir como podia. Conforme o espelho fortalecia-se no propósito de fazer o seu melhor e agradecer, não notava que suas ondulações foram amanhando-se com o tempo. As arestas foram sendo aparadas, os reflexos tornaram-se mais claros e definidos. Na alegria de servir, uma paz e uma certeza sem igual transbordavam incessantemente de seu coração. Sem mais reparar tanto em suas formas, seguia fluindo no amor em movimento, focado em sua missão. Permitisse ser a simplicidade que fez de seu espelho a alma onde reflete, até hoje, a vossa santa imagem. E aí, com essa reflexão linda, vamos começar o nosso rei. Com muito amor, por amor e para o amor. Maria Betânia Esse texto é de um autor desconhecido. Gratidão Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Momento Reiki Cura dos Criadores de Mudanças, especial aqui no canal S.S. por Gai. E esse momento foi criado através do amor, para todas as pessoas que querem e desejam receber o reiki à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora, ok? Primeiro, o envio do reiki é gratuito e é à distância. Acontece todas as terças-feiras, às 21h, aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário, das 21h até as 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do reiki à distância. E é muito especial, porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras, em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o reiki à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, r.b.01012020. Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único, e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo, com toda a energia que o reiki tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. 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 Amém. 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 Amém.